Eu quero começar chamando novamente a atenção de todos para a situação da guerra na Ucrânia. Os nossos dois principais destaques hoje aqui no Entre Nós são as mazelas da guerra. 20º dia, né, Fábio, da guerra na Ucrânia. E o dado que chega da ONU é a confirmação de que já passa de 3 milhões o número de refugiados, de pessoas que fugiram da guerra, deixando para trás casa, história, trabalho, muitos deixando parentes para trás e sem uma perspectiva de futuro. Sem onde ficar, sem identidade, sem como planejar a vida daqui para frente. E o que mais impressiona, Fábio, nesse dado da ONU é que desses 3 milhões de refugiados, 1 milhão e 400 mil crianças. Significa que a cada minuto, 55 crianças se tornam refugiadas da Ucrânia. É quase uma criança por segundo. Ao longo dessa hora que a gente vai passar juntos aqui, 3 mil e 300 crianças estarão na condição de refugiados da Ucrânia. E só para que o nosso ouvinte tenha uma base de comparação, a guerra da Síria, em 10 anos, foram 6 milhões e 600 mil refugiados. É claro que a dor é a mesma, o sofrimento de deixar a vida para trás e de não ter futuro nenhum à frente, mas a rapidez com que isso acontece na Ucrânia torna a situação muito grave. Em 20 dias, 3 milhões de refugiados, enquanto na Síria foram 6 milhões e 600 em 10 anos, em uma década. E o outro assunto destaque hoje do Entre Nós, são as mazelas da guerra, refletindo aqui no Brasil, o nosso principal assunto desse primeiro momento aqui do programa, é justamente, vai subir passagem de ônibus? Está todo mundo perguntando isso, né, Fábio? Subiu o diesel naquele parâmetro, quase 25%, vai subir a passagem de ônibus? As pessoas comentam disso todo o tempo, porque pesa demais no orçamento.